Eu tinha de acabar por chegar aqui. Citizen Kane. O mundo a seus pés. O melhor filme de todos os tempos. Ou pelo menos é o que há alguns críticos diziam durante muitos anos. Mas porquê é que este filme tem uma reputação tão grande e é considerado o super sumo do que é possível de se fazer na sétima arte? Bem, tal como quase todas as grandes obras que caem na história, grande parte do impacto de Citizen Kane vem das suas inovações técnicas. De um grupo de contadores de histórias e técnicos que se juntaram para criar uma história épica que percorreria toda a vida de um único homem. O resultado é um milagre do cinema que continua até hoje a ser celebrado e por trás disso esteve Orson Welles. O mundo a seus pés é uma frase apropriada para se descrever a posição em que Orson Welles se encontrava no início dos anos 40. O Welles começou a sua carreira em teatro e foi diretor de algumas das peças mais populares dos Estados Unidos da América nos anos 30. como uma versão de Macbeth passada numa ilha das Caraíbas e da Cradle Will Rock e depois como apresentador do programa The Mercury Theatre on the Air. Este programa adaptava peças de obras clássicas para a rádio e em 1938 foi lançado um episódio que adaptou a Guerra dos Mundos. Esta adaptação usou a narração do Welles e os efeitos sonores de uma forma tão realista que algumas das pessoas que começaram a ouvir a meio pensavam que isto era uma transmissão de notícias reais. Como a história era acerca de uma invasão alienígena, alguns acharam que a Terra estava realmente a ser invadida. Não se sabe ao certo qual é que foi o alcance deste engano. Afinal, os média e paródias que se seguiram exageraram-no muito. Mas de repente Orson Welles sonou-se do nome conhecido por quase todos. Ele tinha dominado o teatro e a rádio. Agora, Hollywood também estava interessado nele. E o Welles ainda só tinha 13 anos. Que porra! E o Welles ainda só tinha 23 anos. George Shaffer, presidente da Archeo Radio Pictures, decidiu então dar-lhe o que foi provavelmente a maior oferta dada a qualquer cineasta da altura. Orson Welles teria o direito de realizar, produzir, escrever e ser o protagonista de dois filmes. E se isso não bastasse, teria poder absoluto sobre a montagem final. O contrato foi invejado por vários cineastas da altura. E também foi um risco enorme porque o Welles não tinha nenhuma experiência no cinema. E foi assim, sem barreiras, que ele pôde desenvolver livremente o seu primeiro e também mais marcante filme. A narrativa explora a vida de Charles Foster Kane, o magnata que fez a fortuna com a imprensa e que morreu isolado na sua enorme mação. A sua última palavra foi apenas... Rushback. Vários jornalistas partem então por investigar o significado desta palavra. Flashbacks já tinham sido usados no cinema antes. Mas Citizen Kane foi uma narrativa contada quase exclusivamente através de flashbacks. Somos imediatamente introduzidos para o fim da vida do protagonista e para o legado que deixou. O que num argumento pior poderia ter feito com que toda a atenção desaparecesse da história. Mas a questão de Rosebud está sempre presente. E o facto de Kane morrer isolado paira por todo o filme. Até em cenas em que ele parece estar a ser triunfante. O significado de Rosebud já foi spoilado por várias outras histórias. Mas mesmo assim, se não quiserem apanhar com spoilers, eu recomendo que vão para este ponto do vídeo. Bem, no início de Citizen Kane, vemos a juventude de Charles Foster Kane. Ele está a brincar na neve. Feliz, apesar da sua família ter origens humildes. Após encontrarem ouro na sua propriedade, decidem enviar Kane para ser educado por Walter Parkes Thatcher, um banqueiro de Nova York. No final do filme, quando todos os repórteres já desistiram de tentar decifrar o significado de Rosebud, vemos vários objetos de Charles Kane a ser queimados numa fornalha. Um destes é um ternó que ele usava para brincar na sua infância. E escrito no ternó está a palavra... No final da sua vida, apesar de ter juntado tanto dinheiro, a mente de Kane mantinha-se na sua infância perdida. Não naquela altura em que foi realmente feliz. Mas Citizen Kane não é apenas a história de alguém que queria regressar à sua infância. Porque toda a construção da narrativa torna claro que, no final de tudo, a única coisa que sobra de uma pessoa são as gemórias de quem a conheceu. Por isso, para o público, a vida de Charles Foster Kane foi a de um magnata que fez uma fortuna na imprensa. De alguém que traiu a sua família. De um homem que tentou controlar a sua segunda mulher e a obrigou a ter uma carreira na ópera, apesar dela não querer. Ou a ter sequer o talento para isso. E no final foi uma vida que chegou ao seu fim sozinha e isolada. Atrás de muros construídos pelo dinheiro que Charles tanto se esforçou em conseguir. Mas a narrativa do mundo a seus pés não seria tão potente sem elementos técnicos igualmente impressionantes. E realmente a direção de fotografia é uma das mais inovadoras da indústria. O DP, Greg Toland, procurou manter sempre uma alta profundidade de campo, de modo a que todas as cenas do fundo ficassem compreensíveis. Logo no início, vê-se isso a ser aplicado. Com os pais de Kane a decidirem o seu futuro, ao mesmo tempo que este está no background a brincar. E a imagem até tem uma função simbólica ao mostrar que ele é minúsculo em relação aos adultos, que ocupam quase todo o enquadramento. Também houve um uso recorrente de ângulos contrapicados. Normalmente devia-se ter cuidado com isso em produções de Hollywood, devido às luzes ficarem por cima. Mas Wells quis quebrar convenções ao mostrar tetos. Eu sei que isso não parece uma grande inovação, mas Hollywood simplesmente não gostava tetos. E ele foi tão longe nos contrapicados que até escavou buracos no set de gravações. Não é que Citizen Kane tem inventado todas estas técnicas? Mas pegou no que o cinema do expressionismo alemão e D.W. Griffith tinham feito e inovou. Até a música e a montagem foram inovadores. Orson Wells vinha da rádio, por isso estava habituado a que o som tivesse de ser constantemente preenchido, para que não houvesse um único momento morto. Outra forma de usar o som em seu benefício foi simbolizar a passagem de tempo através de frases ditas em dois períodos diferentes. Merry Christmas! And a Happy New Year! O Wells também decidiu inovar na forma como se faz um trailer. Ao invés de contar sobre o que é que o filme ia ser, simplesmente fez um making-of avacalhado. Ruth... Pegue a câmera, Ruth. We caught Ruth with her hair up. Assim que o filme foi lançado, a sua grandeza foi imediatamente reconhecida. Claro que a maior parte dos críticos não sonhavam o quão adorado o filme iria ser várias décadas depois. E em termos de receitas de bilheteira, foi um sucesso modesto. O Wells aparentemente estava à espera de melhores resultados, mas pelo menos o estúdio ficou satisfeito. Citizen Kane também foi aos Oscars competir por melhor filme. Mas não ganhou. A vida seguiu em frente e o mundo a seus pés foi ganhando pó nos cofres da RKO. Até que em 1956 o estúdio começou a vender a sua biblioteca de filmes para a televisão. E Citizen Kane ganhou uma nova vida. No pequeno ecrã. O crítico Andrew Cyrus fez então uma análise em que disse que este era o filme mais importante desde o nascer de uma nação. Entretanto, na França também estava a haver uma reavaliação graças à revista Caillé do Cinéma. Isso foi principalmente graças a um dos seus fundadores, André Bazin, ser um ávido admirador de Citizen Kane. Assim, Kane foi crescendo em popularidade entre críticos e cinéfilos em ambos os continentes. A revista Sight & Sound, que fazia todas as décadas uma listagem dos melhores filmes de todos os tempos, nomeou então Citizen Kane em primeiro lugar em 1962. E durante o meio século o filme permaneceu no topo. Mas aqui está a maior sombra de Citizen Kane. A sua reputação. Ao longo das décadas que se seguiram, Orson Welles foi sendo bombardeado com questões já acerca do seu filme. Qual era o significado desta e desta cena? Porque fez a história desta forma? E a filmografia restante de Welles, que por acaso é bastante impressionante, foi caindo na sombra de Citizen Kane. Até o seu aceto do mal, que tem um plano de sequência que ainda hoje é uma referência na indústria, recebia uma fração da atenção que Kane durante entrevistas. O ator e realizador já estava farto de crer em que falasse desse suposto melhor filme de todos os tempos. E além disso, quando uma obra de arte ganha uma reputação como esta, são-lhe também adicionadas determinadas expectativas. Até um fã da 7 Marte poderá mais depressa passar a ver isto como uma espécie de trabalho de casa obrigatório do que como um mero filme que deve ser experienciado. Por isso, esqueçam durante algum tempo o que os críticos dizem. E não vejam o filme só porque eu o estou a dizer para verem. O Mundo a Seus Pés é a história do legado de um homem. O que resta das sombras do sucesso. Um olhar sobre as pegadas que o Charles Foster Keynes deste mundo deixou na Terra após a sua vida. Mas também pode ser visto como uma crítica à imprensa e ao poder dos médiuns sobre a opinião pública. Citizen Kane realmente pode ser analisado de vários ângulos. E talvez seja isso o que o torna tão fascinante. Bem, se gostaram do vídeo não se esqueçam de pôr aí um like se faz favor e subscrever ao canal se ainda não fizeram. Como sempre, sintam-se na liberdade de sugerir filmes ou séries sobre as quais me gostariam de ouvir falar. Bem, continuem conectados e até para a semana.